Salve, salve rapaziada, estamos com o Caio, novos pesos da Academia de Pedra Agora sim mano, interage no vídeo Manda real aí Caio, manda real Toma É o espírito de campeão, cara Escafalo assim Caio, por que que eu... Escafalo assim, porque seu canário canta demais Eu falei, porque eu to ensinando ele a ser um campeão Esses pesos é só pra quem é campeão, não é pra perdedor não Perdedor nem cola Suor de campeão, perdedor coloca não Perdedor nem cola na Academia Caio Oliveira É Academia de Pedra Fazer exercícios valendo a vida, filho Poucas ideias Meia escuridão do apocalipse, você vai querer colocar com os perdedor ou com nós aqui? Sente a fibra do menino, ó Pertoral naje Bora careta Carinha lá falou assim que ele ficou velho, ele fez plástico na cara Precisa dele fazer careta aqui no peso Em meio escuridão, você vai querer colar com os perdedores ou você vai querer colar com os campeão? Toma Toma Vou fazer só uma série aqui só pra ficar sem vídeo no canal Agora o Kaique me motivou Pô, to gravando e o cara não fala nada mano Pô Tem que ter a dica Olha lá o passarinho Olha lá Esse aqui é um campeão Esse cara perguntou assim pra mim Por que que seu passarinho canta demais? Aí eu falei pra ele Eu to blindando a mente dele de pensamentos terrax e transformando ele no campeão Mostra aí Pesado Ficou pesadinho Parece uma paçoca gigante De somente o Kaique, você joga assim Quando você deitar Um Lembrando a vocês que o Caio foi infinito, tá? Só que eu tenho que parar porque eu não aguento aqui no braço Ficar filmando Então rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Canal Caio Oliveira TV Deixa o like se você também quer ser o campeão da vida Toma! E até o próximo vídeo